A construção de um hospital e de mais unidades básicas de saúde foram algumas das reivindicações dos moradores de Perus durante a sessão pública do programa Câmara no Seu Bairro neste sábado. Os moradores compareceram em peso e lotaram o auditório do Seu Perus. Aproximadamente 500 pessoas participaram da 16ª sessão pública do programa Câmara no Seu Bairro. Na área da saúde, os moradores pediram a construção de um hospital e de mais unidades básicas na região. O nosso bairro está com carência de postos de saúde. Nós temos na região do Morro Doce duas UBSs e essas UBSs estão super lotadas. Nós temos um bairro onde não temos um hospital, nem de pequeno porte. Precisaria construir a construção das duas UPAs que estão no projeto, de muito mais UBS, PSF, ampliar as que estão e construir muito mais. Então na área da saúde nós estamos totalmente defasados. O secretário Alexandre Padilha afirmou que duas unidades de pronto atendimento serão construídas na região. Uma no distrito de Perus e outra na Anhanguera. Nós temos duas UPAs que já estão no processo, já foram feitas a contratação, o projeto já aconteceu, o licenciamento já realizado, se você vai poder começar a obra agora nesse ano. Uma delas ainda precisa de uma desapropriação pela ESP Trans, mas vai permitir a execução dessa obra. E políticas para ter mais médicos. Outra reivindicação apresentada pela população de Perus é a regularização fundiária. Bairros como Jardim da Conquista, Monte Belo e Maria Trindade continuam irregulares. E com muitos desafios em questões de infraestrutura. A regularização do lojamento irregular, tanto do ponto de vista técnico como fundiário, para que eles possam ter um dia o seu título de propriedade, como também aquelas áreas públicas, que há muito tempo é habitada, muitas vezes há mais de 50, 60 anos, que é áreas públicas, e eles não têm essa regularização. A questão fundiária é importante, porque, por exemplo, hoje você não pode ter comércio, as pessoas não pagam IPTU, moram de forma, e aí não chega também a infraestrutura nesses bairros. É preciso fazer a regularização fundiária para regularizar a questão da moradia e do emprego. Perus é cortado por duas grandes rodovias, a Anguera e a Bandeirantes. Para chegar em alguns bairros, os moradores precisam pagar pedágio. Alguns bairros que pertencem a São Paulo têm que pagar pedágio para sair de Perus. É uma situação quase surreal, que atinge aqui milhares de famílias, e nós vamos ter que dar um tratamento, inclusive nessas questões que dizem respeito ao governo estadual. O Rô do Anel isolou Perus da cidade de São Paulo. Quem vem pela Anguera ou pela Bandeirantes vai receber uma sinalização Perus, São Paulo, Caieiras. As pessoas pensam que Perus é uma outra cidade, essa é a realidade de Perus. Foi isolada por conta do Rô do Anel, então as carências e demandas são demandas de uma cidade. Perus fica longe do centro e também dos empregos. A população tem que sair da região para trabalhar. A região precisa que o zoneamento seja mudado exatamente para manter as empresas que já existem e estão em áreas que não são permitidas, e fazendo com que outras empresas tenham essa procura, esse interesse em se transportar para cá, gerando mais empregos. Tanto a regularização fundiária como a chegada de novas indústrias na região estão sendo discutidas pela Câmara nas audiências públicas da lei de zoneamento. A de Perus acontece no dia 29 de agosto. Nós estamos na lei de zoneamento agora, que está tendo as audiências públicas, inclusive teremos uma aqui brevemente, nós vamos estar tratando com carinho especial esta região. Acho que hoje o grande desafio é isso, é consolidar as áreas existentes, criando condições para que as moradias tenham um padrão de vida melhorado na própria região. Mais de 120 pessoas se inscreveram e 30 foram sorteadas para apresentar as demandas de Perus. 16 vereadores também participaram da sessão pública. Hoje a Câmara vem aqui para ouvir as reivindicações da população e tenho certeza que muita coisa tem condição de resolver. Não digo a curto prazo, mas a longo prazo a gente pode resolver. É um baico que realmente não foi planejado como a cidade de São Paulo inteira não foi planejada. Eu avalio que as subprefeituras, elas deveriam ter mais autonomia, mais recursos para tentar resolver os problemas do dia a dia, mais geladoria. E os grandes problemas de infraestrutura, aí sim tem que ser concentrado nas secretarias. Para fazer um balanço da sessão pública de sábado, eu recebo o subprefeito de Perus, Carlos Roberto Massi. Tudo bem? Boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde. Quais as principais reivindicações, então, dos moradores? Você ficou surpreso com as demandas? Não, porque você vive no dia a dia lá e realmente o que a população reclama muito é o problema da saúde. O hospital, porque existe um projeto da UPA que foi realizada lá, né? É a reforma do próprio posto de saúde e até agora não foi feito, né? Mas existe um projeto agora de ser construída uma UPA, né? Duas UPAs, uma para o Morro Doce, em Aguera e uma em Perus. E essas obras estão, a de Perus está em andamento, só está dependendo de ser liberada a área para poder construir a UPA. Outra questão levantada foi a regularização fundiária, né? Quais são os desafios com relação a isso? Isso é grande, né? Falta de moradia pessoal, tem muita invasão, né? Nós somos obrigados, não podemos deixar essas eras serem invadidas, nós procuramos tirar imediatamente, porque senão se alastra, né? E hoje, em Perus, se você não tomar cuidado, todo momento tem um vestígio de invasão e nós somos obrigados a retirá-los. Houve demandas também com relação a espaço para cultura e lazer? Exato, existe, existe. Perus é um bairro muito carente, né? É um bairro que, eu estou lá há um ano e o pouco que eu posso fazer, eu estou fazendo. Existe um espaço de uma telecentro que está desocupado, sob o domínio da sua prefeitura, e nós estamos tentando transformar em uma casa de cultura, né? E outros problemas que existem, que no decorrer do tempo, nós vamos tentar resolver. Que outras demandas cabem à sua prefeitura resolver? Porque tem algumas coisas que não cabem, né, à sua prefeitura. O que cabe a ela? A sua prefeitura tem um problema muito grande, é de, vamos supor, tem dois céus lá, que precisa ser feito o estacionamento dos perueiros, né? Os que levam as crianças para a escola. Então, esse céu não tem lugar para estacionar. Eles são obrigados a deixá-los, as crianças, na porta dos céus, e vem a guarda civil e multa. Então, eles estão multados. E esses, eles vêm reivindicando com a gente essa possibilidade de fazer um estacionamento. Estamos fazendo um estacionamento junto ao céu em Aguera, onde o prefeito deve inaugurar no dia 22, onde é uma indicação dos perueiros, no sentido do próprio céu, no sentido que eles vão conseguir deixar as crianças. É rua estreita que não consegue passar duas peruas, fora os carros que estão estacionados. E, graças a Deus, estamos terminando essa obra para o prefeito Fernando Haddad, inaugurado dia 22 de agosto, agora. E que outras demandas a sua prefeitura já está realizando? Estamos também lutando, porque o bairro de Perus tem um bairro chamado-se Maria Trindade, que é dentro de Perus. Porque Perus é lá de cá de Anguera e depois lá de Anguera. Então, o que acontece? Esse bairro, o morador tem que pagar pedágio. E você não consegue pagar um pedágio do valor que está hoje. Os moradores estão reivindicando e eu estou tomando frente nesse sentido, para que os moradores fizessem o abastinado, levassem até o prefeito, até a prefeita, para que ele pudesse recebê-los e tentar até dia 22, porque eles vão reivindicar isso ainda do prefeito dia 22 lá. Para que ele tente negociar a possibilidade e ver o que pode melhorar na questão pedágio. Eu também tomei a liberdade de entrar em contato com o ministro Antônio Carlos Rodrigues e pedi que ele interferisse junto ao Autobahn, no sentido de melhorar o valor do pedágio. E ele está se prontificando e ajudá-lo. Qual o balanço, Carlos, que você faz, então, da sessão pública que aconteceu lá no sábado? Positiva. Foi um negócio que tinha mais de 600 pessoas. E a população, você vê que a população é ordeira, educada. A população de Perus realmente merece ter uma atenção especial. É isso que eu estou tentando fazer com a população. Durante a atenção, deixando o gabinete de portas abertas para atender a todo momento. Até carta, eu recebo muita carta de moradores pedindo uma ajuda, porque se vê que ninguém pode ajudá-lo, no caso, né? Então, eu vou até o local, tomo a liberdade do local, conversar com as pessoas. E, às vezes, eu lá mesmo já resolvo o problema. Não precisa depender da prefeitura para resolver. Carlos, muito obrigada. Uma boa tarde para você. Obrigado a todos. Obrigado a você.